Oi gente, aqui para mais um vídeo e para o meu seu nosso canal. E gente, eu vou jogar com o meu irmão, hackeada. Esse daí é o meu irmão, gente, que tá jogando comigo. Fala aí. É nóis. Bora lá. Aperta aí, Guilherme, pra gente começar. Vai deixar o seu like, se inscreve no canal, que é muito importante. E vamos ganhar. Redice, vamos ganhar. Eu vou ligar, gente. Bora lá ganhar, gente. Oi? Não. Pode falar aí, Guilherme. Peguei um diamante aí. Um diamante! Lá em cima, Guilherme. Vai lá. Não tem mais, não. Aqui embaixo. Agora vai começar a partir da... Agora é pra valer, viu? Fala aí, Guilherme. O cliente entrou no supermercado... Fala aí, Guilherme. Acompanha. Porra, Brasília. Guilherme não gosta de Brasília. Vai cair aonde? Guilherme, sabe o que eu ganhei? Também? O do anjo. Aham. Ganhar a prancha do anjo. Tu tá aí com ela? Eu queria ter do capeta também. Não me bota em cima. Toda vez você me bota lá em cima das casas. E aí, tá? E aí, tá? E aí, tá? Tu tem algum negócio, Guilherme, aí? Hein, Guilherme? É... Skitty? Quantos? Tem uns 5. Aqui nessa casa tá cheio de kit, né? Mas tem que eu não consigo pegar, não. E aí, tá? Tchau, tchau. E aí, tá? Você não consegue pegar, não. É... E aí, tá? Galera, eu vou desligar o microfone, não vai ficar fazendo aquele barulho. Galera, eu vou desligar o microfone. 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 Ah não, vou voltar aqui Eu acho que é dois pessoas Ai tem pessoa ali, ó Dois ali, dois ali Minha irmã que tá querendo o que? Mais duas aqui Olha Tá ali, ó Tô de boa Tô de boa Por que tu pulou, menino? Ele tá pra ir pra esse lado Mas lá embaixo Bora Eu tô com a marinha Não vou deixar a arma não Aqui que eu tô É, daqui a boa Olha lá no drop Pra ver se tu vê alguém Eu tô indo pro lado e pro outro Pra não tirar Tá porra Tá com o que ama Guilherme, cuidado Tá com o que ama Tá com o que ama Mate ela Mate ela Mate ela, gente Mate ela pra mim Então tu vai morrer Caralho 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 Pode mudar Bora jogar de novo Aumentei em 10 Gente, bora jogar de novo Gente, esse foi o vídeo de hoje Deixa o seu like Aqui